Você já ouviu essa música? A canção Garota de Ipanema, composta em 1962 por Vinícius de Moraes e Tom Jobim, é uma das músicas brasileiras mais famosas do mundo. As primeiras gravações da canção com letra ocorreram em 1963, e a partir de 1964 alcançou o sucesso internacional por causa das versões da língua inglesa. A canção foi utilizada como trilha sonora de diversos filmes, e foi interpretada por vários cantores famosos. Os autores da música tiveram como inspiração da música uma jovem de 17 anos, Elô Pinheiro, que costumava caminhar próximo à praia. A partir da popularização da canção, ela se tornou uma celebridade. Em 2001, os herdeiros dos compositores processaram Elô por usar o título da música como nome de sua loja, porém, a decisão do tribunal foi favorável à mulher que foi a inspiração da canção.